Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a tag do C6 Bank. A minha já chegou, a minha tag está aqui prontinha para ser usado e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank está com a novidade aí da tag de colocar no seu carro e você pode passar pelos pedágios e pagar direto com a sua tag do C6 Bank. Vou tirar para vocês verem aqui, é um adesivo, logicamente, você vai passar nos pedágios. É parecido com o do Sem Parar e os outros concorrentes. Ele é mais um concorrente para você poder pôr no seu carro, passar pelo pedágio e o débito será feito direto na sua conta corrente. Diferente dos outros que você coloca uma carga e pode fazer na modalidade pré-pago e na modalidade pós-pago. Este, por enquanto, debita direto da sua conta corrente e você não tem mensalidades deste sistema de tag de passar em pedágios com mensalidade. Portanto, ele é inovador sim. Por quê? Porque você não irá pagar mensalidade. Apenas vai pagar o que usar direto da sua conta corrente. Aqui vem explicando como faz para desbloquear. Logicamente, para desbloquear a tag, você vai entrar no seu chat, no chat do C6 Bank. Eles vão pedir para você o número da tag, vão pedir para você a placa do veículo, o seu CPF e assim ele irá fazer o desbloqueio pelo chat do C6 Bank. Eu fiz rapidamente, fui atendido, desbloquearam rápido e até 4 horas estaria livre para você poder usar. Eu não fiz nenhum teste nos pedágios, mas como eu já utilizo o concorrente, eu sei como que funciona. A diferença desse é que você tem que ter saldo na conta corrente para passar nos pedágios e será debitado automático da conta corrente. O dos concorrentes, como eu falei, pode ser debitado no pós-pago e no pré-pago. Então, essa é a diferença. Tem também alguns bancos digitais que vão lançar esse modelo de debitar também na conta corrente, igual ao do C6 Bank, porém terá mensalidades. No caso do C6 Bank, é gratuito. Eu recebi gratuitamente a tag na minha residência, neste envelope como veio o cartão, e não terá mensalidade. Este é um dos benefícios. Eu achei interessantíssimo, porque se eu não vou usar o carro em pedágio, eu não tenho que pagar mensalidade. O dos concorrentes, eu sou obrigado a pagar a mensalidade. Para mim, tanto faz debitar da conta corrente, como debitar do saldo pré-pago ou debitar do cartão de crédito, não tem diferença nenhuma para mim. Então, eu prefiro esse conceito de eu uso, eu pago e sem mensalidade. Então, para mim, está de bom tamanho essa tag aqui de passar pelos pedágios. Tá bom? Este foi o vídeo de hoje, então, referente à novidade tag do C6 Bank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Arciano Costa, Fortaleza, Ceará, um grande abraço. Cláudio Gomes, Juiz de Fora, Minas Gerais, um abraço, meu amigo. Rosi Cleide Rodrigues, Maceió, Alagoas, um grande abraço. E um abraço para todos vocês de Alagoas que estão ligados no canal. Ricardo Reis, um abraço, meu amigo. Ligado aí no canal, hein, Ricardão? Um abração, hein? Diego Rezende Araújo, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.